E vontade de queixar novamente O que eu vou fazer pra isso eu tô vencendo sem Oh, saudade, me liberte com o fogo Eu preciso me lembrar do que é esse que tem que jogar no mundo Mais um bom fim Vem alimentar meus sonhos dessa madrugada Vem fazer minha limpar de um que hoje é nada Vem alimentar meus sonhos dessa madrugada Vem fazer minha idade e hoje é nada Nada, nada, sem você só nada Nada, nada Tiago Campo Eu vou fazer uma espelho que eu ando E faço uma canção Viagem dessa merda que não está inesperada Procuro as palavras certas pra canção Colocando violão Foi quando eu levei do beijo que você me deu E vontade de queixar novamente O que eu vou fazer pra isso eu tô vencendo sem Oh, saudade, me liberte por favor É preciso poder entrar nas caixas desse grande amor Vem alimentar meus sonhos nessa madrugada Vem fazer minha idade e hoje é nada Vem alimentar meus sonhos nessa madrugada Vem fazer minha idade e hoje é nada Sem você só nada Nada, nada, nada Sem você só nada Nada, nada Sem você Nada, nada Música